5 mil e pouco, né? 5 mil e cento e pouco, grande Alexandre, e hoje 7 mil e pouco, tava com uns 27 mil, 26 mil, então já tá com uns 33, uns 33, né? Né? Tá bom, já pegou, ó, esse mês vem chegando aos 33 mil, 30 mil, mais de 30 mil, nosso querido Alexandre, 7 mil reais, ó, 7 mil reais, né? Performando aí, batendo a média aí, de 50 mil por mês, 60, 70, o mês fechou aí com cento e poucos, mil, tá o nosso querido Alexandre aqui, né? Grande Alexandre, parabéns Alexandre, Deus continue abençoando, prosperando, multiplicando, e é inspiração pra toda sala, né? Inspiração pra todos os amigos, vendo ali, ó, 7 mil e 42 reais, né? Só vitória, grande Alexandre aqui na sala operacional, Ó, stop e cortar o vulongo, ó, bateu no 200, bateu no 200, e o comprador voltou a fazer aquele mesmo jogo dele, tá bom? Vendido lá em cima, 300 pontos, vendido no índice, vendido no dólar, um dos dois vai subir, vamos ver. E aí, stop e cortar o vulongo, bando descansar, Alexandre? Vem pro time, vem pro gay, família? Tá aí, ó, resultados, todo dia, todo dia, todo dia gay. Tchau, 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 tchau.